1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 3, 5 Tereza Guilherme Tereza Guilherme Tereza Guilherme Deixa-me pôr o meu verme No teu pé Guilherme Demositar o meu germe Nessa época Guilherme já Dres do Guilherme Dres do Guilherme Leu, meus Dres do Guilherme Dres do Guilherme Quero ser o macaquinho dentro do teu ninho Quero ser o barcoinho no redemoinho chá Há um país chamado Portugal Anormal Onde é cheia de um cheiro muito especial Quero ser o barcoinho no redemoinho A trinta-quilherme Três-me-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui Tchau, tchau.